Menina, antes de fazer o vídeo da rotina da noite, isso que eu tenho que fazer todo dia, né? Eu acho que é a boneca, mas eu tenho que fazer mais cuidado, né? Porque a pergola aí pode ficar rapidinho, porque é daqui pra gente vai limpar o rostinho, porque é de silicone e tudo. E aí eu vou fazer a rotina dela. Então, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL